Bom dia, boa tarde ou boa noite, se você estiver assistindo depois. Ou se não, boa tarde agora a quem estiver assistindo aqui essa breve live sobre o tema que nós temos tratado nessa playlist de artes ao vivo. Para recordar ao pessoal que já vem acompanhando, eu tenho feito aqui uma espécie, tenho me proposto nessa nova fase do artes ao vivo, uma espécie de histórico da noção de espetáculo e no intuito de também, de certo modo, desconstruir essa noção, tornar, entender os limites da noção de espetáculo e tentar provocá-los no sentido de pensar numa outra possibilidade, que é justamente essa que a gente apresenta aqui com as artes ao vivo. Para começar, eu queria pegar rapidamente um trechinho do filme de Tadeu Django, chamado Evoé, filme esse em que aparece uma cena que me interessa aqui para começar a conversar hoje sobre esse assunto, a partir do Albin Lesk, o especialista de teatro grego, cuja obra de 1976, publicada no Brasil em 1976, A Tragédia Grega, vai ser de onde eu vou tirar alguns elementos. Você já tem aí na explicação do vídeo a referência, depois eu vou colocar também a referência do filme do Tadeu Django, que está no YouTube disponível. Vamos ver essa cena do filme para, então, a gente fazer os comentários. Eu acho que se a gente tivesse conseguido entrar e talvez tivesse feito uma entrevista com você no teatro, o que aconteceria? A gente teria, sei lá, 15, 10, 15 minutos de uma conversa sua dentro de um espaço mágico, que era Epidauros, e você podendo falar um pouco sobre teatro, etc., dentro daquele espaço mágico. E no final, estava liberado geral. Zé, liberou geral, o teatro é seu. Ah não, vai em trânsito. Pô, você é criança. Ah não, vai em trânsito. Ah não. Ah não. Ah não. Ah não. Ah não. Ah não, vai em trânsito. O que é isso? Eu consegui meu instinto, eu dou muito valor ao meu instinto. A hora que eu vi aquelas pedras, eu cantei, cara, porque eu estava incorporado. No momento que eu subi com elas escadas, eu estava incorporado, estava comigo, então eu cantei. Quando eu sentei no túmulo de semele, eu sentei, a mulher mandou me levantar, eu levantei. Aí depois eu cantei, mas ela já implicou com o fato de eu estar sentado só. Olha que loucura, eu não estava fazendo nada, eu não fiz nenhum gesto obsceno, nem nada. Eu estava simplesmente abaixado e concentrado. Aquilo já era, o fato de eu estar incorporado já era uma agressão. Bem, o trecho que eu acabei de mostrar para vocês é uma parte inicial da visita que Zé faz ao teatro de Epidauro, onde acontece o episódio, narrado videograficamente aí, mas que vocês podem, pelo estatuto de verossimilhança que a gente costuma conferir ao vídeo, podem dar fé de que foi o que aconteceu. A relação que o Zé tem, tinha, teve com esse lugar é uma relação de viés muito mais profundo e muito mais metafórico, num certo sentido, não seria bem a palavra, mas simbólico, talvez, do que a relação turística que normalmente se tem com o lugar. Tudo isso pode ser muito bem explicado se as pessoas se dispusessem mais, inclusive os próprios guardiãs ali do lugar, que, claro, compreensivelmente também se preocupam com o vandalismo, coisa assim, que é uma coisa muito grave que acontece nesses lugares, mas as pessoas se preocupassem em entender qual foi o gesto que ele fez. E o gesto que ele fez é um gesto que tem um sentido, não está mexendo a minha câmera aqui, está tudo mexendo aqui, está tudo mexendo aqui, inclusive a câmera também saiu do, saiu do, saiu até do foco, deixa eu ver se eu consigo melhorar o foco dela. Pronto. Só tenho que ficar um pouquinho mais no lugar. Esses acidentes que acontecem nas lives, é tudo ao vivo. Então, estava apagando a luz, depois a lâmpada. Então, o que se passa ali é que ele está, na verdade, fazendo com o seu corpo um comentário cultural, estrutural, eu até diria, àquele espaço. E que faz todo sentido quando você pensa em qual o significado do túmulo de Sêmel, do lugar onde o diretor ficava, da relação disso com Dionísio e tudo mais. É um pouco isso que você, ao começar a procurar as referências para esse universo do teatro grego, acaba encontrando. que é justamente o seu aspecto, que eu insisto aqui novamente, mais ritual do que propriamente teatral. E isso se vale, inclusive, para um diretor de teatro e para um amante do teatro como é o Sê. Porque a relação que o Sê tem com o teatro, e em particular com essa fonte fundamental para o trabalho dele, é uma relação que sacraliza isso. Sacraliza não no sentido de reverência, Basbach, mas no sentido de ver nisso algo que tem um valor simbólico muito sério. Ou seja, o que ele está dizendo ali em outras palavras? Eu não faria uma coisa dessas à toa. Se eu estou fazendo, é porque aquilo tem todo um sentido especial para mim. Que naturalmente diverge da percepção que os comuns, as pessoas comuns podem ter com isso. porque não estão implicadas enquanto corpo nisso. A performance, portanto, que o Sê vai fazer lá e depois vai fazer em um outro teatro, inclusive ficando nu e colocando a máscara, a persona, fazendo soar através da máscara. Aliás, é uma máscara que é do Flávio de Carvalho, do Bailado de Deus Morto. Então, portanto, ele faz essa conjunção na própria Grécia. Assistam lá o filme, vocês vão ver. Ele nu, colocando a máscara que é a máscara da decretação, a máscara do minotauro, do minotauro, que faz, na peça de Flávio de Carvalho, faz às vezes daquilo que decreta o fim do Deus patriarcal. Então, são camadas e camadas de texto que estão ali naquela performance que ele faz para a câmera do Tadeu Django. o que, de certo modo, a gente pode dizer que, de certo modo não, de todos os modos, eu sempre acabo fazendo, usando essas muletas de certo modo e tal. Não, de todos os modos nos aponta para essa característica ritual do teatro grego, que fica muito evidenciada nas considerações do livro do Albin Lesk. Bom, em relação a isso, propriamente dito, então vamos lá. O livro do Albin Lesk é um tratado dividido em duas partes não assinaladas. A primeira parte, eu chamaria da parte teórica, vamos dizer, é composta de três capítulos, do Problema do Trágico, os Primórdios e os Precursores dos Mestres. E uma outra parte em que ele se dedica aos principais autores, Esquilos, Sóflux e Eurípides. E aí você tem uma coda, uma espécie de conclusão, que é a tragédia da época pós-clássica, que é justamente a descrição de como isso vai atravessar o caminho. Aqui, nas nossas lives de artes ao vivo, daqui a 15 dias, a gente vai começar a falar, então, da sequência disso que, cronologicamente, lembra daquela cronologia que fiz nas primeiras lives desse semestre? Aquela sequência que eu já usei aqui, não vou repetir a imagem, mas, enfim, de cronológica das épocas, eu me propus justamente, nessa sequência, eu vou repetir isso no começo do próximo encontro, eu me propus justamente pegar esses períodos que, na periodização tradicional, são Antiguidade, Idade Média, Renascimento, etc., e eu vou fazer, no nosso próximo encontro, justamente essa transição para a Idade Média, um período que, então, vai desconhecer, vai passar para além dessa tragédia da época pós-clássica, porque aí tem todo o processo de cristianização, o abandono de uma série de práticas rituais e religiosas que vinham dos gregos, passam pelos romanos, etc., e a criação, portanto, do Império Romano do Ocidente, e depois a feudalização dos estados-cidade, e, consequentemente, o que isso significou do ponto de vista de uma arte destinada a transmitir alguma coisa para os outros através desse recurso da presença diante de outros, que é aquilo que a gente subsumia a noção de teatro, conforme eu tenho falado aqui, e, portanto, a ideia de que isso poderia também ser chamado de espetáculo, e que é justamente o que eu estou tentando, de alguma maneira, contestar aqui. Após os prefácios das edições brasileiras, que é um prefácio, aliás, da Natal Rosenfeld, e da primeira edição, a gente chega, então, ao capítulo, nesse prefácio já da primeira edição, a gente tem algumas considerações interessantes, mas a gente chega ao capítulo do problema do trágico. Nesse capítulo e nos dois capítulos subsequentes, eu queria só assinalar algumas passagens, poucas passagens, que eu acho que são interessantes de destacar. Há uma longa discussão que ele faz sobre a terminologia tragodia, a gente já falou disso aqui antes, o festim do bode, todas essas coisas, aliás, do primeiro capítulo, que é esse do problema do trágico, eu, de certo modo, transmiti a vocês através da resenha que eu fiz aqui, dos livros do Junito de Souza Brandão. Mas, no segundo capítulo, que é justamente Os Primórdios, é que eu queria começar a chamar atenção para alguns elementos de ritualidade, porque, inclusive, nesse capítulo, ele muitas vezes faz referência ao sentido religioso dessas práticas. Eu vou tentar pegar de um trecho anterior para não ficar muito... Na página 49, por exemplo, ele diz assim, também no domínio da cultura grega não faltam circunstâncias que parecem conter um cerne dramático. Como quer que tenha sido, em particular, a forma dada aos drômena de Aleusis, certamente continham representações da história dos deuses. Convém observar que os drômenas dos festins de Aleusis eram rituais religiosos. A lenda vinculada à zona fronteriça ático-beóssia de Eleuteris, do combate singular entre xanto e melanta, ou seja, entre o loiro e o negro, indica que também na Grécia existiam aqueles combates rituais simulados que encontramos difundidos por toda a Terra, inclusive nas sagas como o Mahabharata de origem, as sagas de origem como, por exemplo, o Mahabharata na Índia. Os conflitos entre os ários e os outros, o que foi, aliás, mal interpretado e confusamente assimilado para a ideia de uma raça ariana lá no nazismo. E os costumes que pesquisadores ingleses recolheram ainda vivos na Trácia, na Persália e no Epiro, com a representação de um casamento, morte e ressurreição do noivo, trazem consigo possivelmente um acervo clássico, mesmo que seja algo incerto. Diga-se passagem, casamento, morte e ressurreição, ou mesmo essa sequência, união, morte e ressurreição, são coisas que estão presentes em várias cosmologias, inclusive as cosmologias indígenas brasileiras. É compreensível que tais celebrações induzam a pensar que neles se deve procurar a origem da tragédia. Esse caminho não nos leva adiante. Na essência dessas drômenas encontra-se o fato de que devem permanecer sempre inalteradas em seus traços fundamentais, pois é precisamente da exatidão de sua reprodução que depende da recorrência dos seus efeitos. Isso é um princípio básico de todas as religiões. É o caso, por exemplo, da exatidão com que você tem que fazer um e-boss, senão os efeitos não vão se produzir. Qualquer espécie de despacho ritual que você realize, sacrifício ritual ou ação propiciatória, ela depende de uma conjunção de elementos que têm que estar sempre dentro da mesma hora. Isso é evidentemente uma falsa suposição, porque é claro que, de geração para geração, essas ordens, quantidades, etc., vão se alterando. Estou me referindo mais especificamente aos feitiços, às formas pelas quais você tem que ordenar uma determinada sequência de ações. Mas isso vale também para as ações de modo geral. O que ele quer dizer aqui é que isso não daria evolução dramática. é evidente que ele não, embora ele saiba o Lesky e esteja justamente lidando com isso, com a origem da palavra drama, que poderia vir do grego drômenon, que são os drômenon de Eleusis, ele, ao mesmo tempo, está tentando aplicar um sentido que é claramente europeu e posterior de drama como desenvolvimento dinâmico de ações que vão se modificando, que é o entendimento que o teatro moderno, eu diria, tem daquilo que antes eram formas rituais tidas como imutáveis. Talvez se possa observar em outros lugares que ao redor do drama litúrgico fixo se entrelaçam acessórios de mímicas que logo se desenvolvem independentemente. Sim, em todos os lugares. Todavia, o culto grego não nos fornece prova alguma para tais suposições. Provavelmente, porque não se adotou aqui um princípio geral, que é esse de que a transmissão ao longo do tempo das informações naturalmente adotera e modifica essas próprias informações. Ou seja, toda a questão aqui do Albinés que é muito sobre, e eu fico muito impressionado com isso, sobre verificar se é possível achar a origem da tragédia aqui, ali ou acolá. Ele gasta muitas páginas para isso. E aí eu fiquei me perguntando também por que tanta preocupação com isso. E aí, claro, que me veio à memória, que me veio o próprio nome dado ao livro do Nietzsche, Origem da Tragédia. Aí eu fui procurar referências de Nietzsche no livro, tem um índice que é muito útil nessas horas, um índice onomágico de autores e termos, e aí eu vi que o Nietzsche aparecia em umas quatro ou cinco páginas. Ele não faz muita referência a isso. O que nos leva a pensar que o ambiente dos estudiosos alemães tomam Nietzsche como um dado já aceitar, aceito dentro do processo de entendimento disso que seria uma suposta origem da tragédia. Acrescente-se aí o fato de que o Nietzsche estava empenhado à origem da tragédia de uma obra de juventude e ele estava empenhado em desenvolver o que ele viria a desenvolver depois na genealogia da moral e estava empenhado em desenvolver justamente essas noções de arqueologia, de genealogia, noções importantes, quer dizer, vão ser fundamentais, por exemplo, para anos, décadas e décadas mais tarde com um filósofo como Foucault. Quer dizer, há uma moldagem aí de um modo de compreender a história, de compreender as coisas que são produzidas nesse contexto que evidentemente não está no autor dos anos 50 como Albin Lesk, mas que vai estar no Foucault, por exemplo. Aplicando essa ideia do Foucault ao Albin Lesk, a gente pode dizer que na verdade os alemães e austríacos, os pensadores dessa esfera, provavelmente, estiveram muito tempo envolvidos com um esforço no sentido de buscar modos e meios de explicar uma metafísica da origem, vamos dizer assim, eu acho que é um pouco exagerado, mas enfim, da tal da tragodia. Daí, tanta discussão em torno de terminologias, em torno de se o ritual, a tragodia era o rito do bode, não era e como era e tudo isso. E daí, a grande preocupação é aí que eu quero chegar, com a questão religiosa, de fazer com que em determinado momento se perceba o profano que teria se originado no sagrado, mas que se afirma como tal. Ora, o gesto que nós acabamos de ver lá no início da live com o do Zé Celso ingressando no Teatro de Epidauro não tem nada de profano. É justamente o que ele está dizendo que não é. Ele não foi para lá apesar do entendimento que tiveram os guardas disso, que queriam tirá-lo de lá. Ele não estava com a intenção de profanar coisa alguma. Claro que ele foi interpretado como um velho maluco, as pessoas ficaram apupando. Toda a dinâmica do espetáculo imediatamente se fez presente. Eu acho essa cena muito interessante para a gente pensar nisso também. O que é o espetáculo? O espetáculo é as pessoas gritando, as pessoas aplaudindo, ou seja, é toda essa outra história que vem junto, da qual o Zé está perfeitamente consciente, mas a intenção dele não era profana, era sagrada, ele estava ali consagrando-se, quer dizer, pondo-se junto nessa situação sagrada, que para ele é profundamente sagrada, ao ponto de eu poder dizer com toda certeza que grande parte do, ele não me corrigiria em relação a isso, do sentido ófrico, que é o sentimento ófrico, que era um termo que o Oswaldo de Andrade gostava de usar para traduzir aquilo que seria um estado de espiritualidade para um ateu, o sentimento, nós somos ateus, mas temos um sentimento ófrico. Grande parte do sentimento ófrico do Zé está ligado ao culto de Dionísios, a tudo que ele pôde amelhar, conhecer e saber desse culto, inclusive a prática cotidiana dele de beber vinho, todas essas coisas, o culto da embriaguez, quer dizer, ele é absolutamente coerente, isso pode ser visto, por exemplo, numa montagem que eu vi descrita aqui no livro do Albin Lesky da mesma forma que eu vi assistir lá no Teatro Oficina das Bacantes de Eurípides, no capítulo que Lesky fala sobre Eurípides, que é o capítulo mais longo, evidentemente, porque é o autor mais importante talvez da tragédia, você tem uma descrição ali das Bacantes que você vai lembrando das cenas que você vê na montagem que Zé fez das Bacantes, eu vi uma versão bem mais recente, mas você vê claramente, quer dizer, então há todo um sentido religioso, não nesse sentido relis de religioso, mas no sentido profundo de sacralidade naquilo que representa a aproximação do Zé ao teatro de Epidauro ali. Uma outra passagem, o Lesky, ainda nesse mesmo capítulo, vai dizer o seguinte, mas Aristóteles indica uma outra forma primitiva da tragédia, o ditirambo. Essa é uma coisa que acontece com muita frequência, muita gente faz essa relação entre os ditirambós, esses cantos que seriam mais ou menos como uma espécie de poesia sonora, enfim, algo que se aproxima de um certo uso abstrato da língua, embora a língua seja abstrata, porque ela fala sobre generalidades, a língua é a representação de generalidades, quando eu falo a palavra cadeira eu não estou me referindo àquela cadeira que está ali atrás, mas a todas as cadeiras. mas abstrata num outro sentido, num sentido mais moderno de uso experimental da palavra, vamos dizer assim. O ditirambo pode ser uma origem remota da tragédia, mas ele diz adiante, alguns se aproveitaram da contradição que parece existir aí para condenar precipitadamente seu testemunho, o testemunho de Aristóteles, e com efeito à primeira vista parece estranho que Aristóteles não tenha estabelecido uma fonte entre as duas afirmações aparentemente contraditórias. Quais seriam? Aquela de que a tragédia vem dos satíricon, ou seja, dos ritos satíricos e, portanto, do culto de Dionísio, ou dos ditirambos, esquecendo-se do fato que, na verdade, os ditirambos eram entoados no culto de Dionísio também. Mas a sua poética não é um livro burilado, diz o Leschi, destinado à publicação. No melhor dos casos, pode-se considerá-lo uma série de anotações para conferências e, assim, suas comunicações muitas vezes têm um caráter inacabado, salteado. Eu já aprendi, por exemplo, que a poética, outros autores dizem que a poética era um livro didático que Aristóteles usaria para ensino dos seus alunos da aristocracia ateniense que ele formava para se tornarem cidadãos da polis. Se é certo que ele afirma sobre as origens da tragédia, então devemos admitir que houve ditirambos que foram cantados por sátiros. Eu acho que isso é verdadeiro. E, se devemos acreditar nisso, precisamos de um testemunho independente de Aristóteles. E ele diz, e nós o temos. O ditiramba é um canto religioso dionisíaco que imaginamos cantado por um coro de entoadores. Suas formas mais antigas nos são inacessíveis. Ele nos aparece num estágio posterior do desenvolvimento de alguns poucos fragmentos de Píndaro e, mais claramente, em Baquílides. Quando, há 40 anos, as areias egípcias nos devolveram esse poeta, 40 anos, se você considerar a data de publicação primeira desse livro aqui, que é na década de 50, então você volta 40 anos antes, você estaria lá por volta do início do século XX. Quando, há 40 anos, as areias egípcias nos devolveram esse poeta, que era o Baquílides, foram achados materiais arqueológicos dele, foi principalmente seu ditiramba de Teseu que causou sensação por sua forma dialógica. Ou seja, nesse ditiramba, ao contrário de ser uma entoação melismática de cantos e tal, daí é que o Ezra Palme, por exemplo, tira a ideia de melopéia, ou seja, de canto do melos, que, enfim, busca aquilo que também é a raiz da palavra melodia, ao contrário da melopéia, esses cantos dedicados à Teseu são feitos de forma dialogada que nos remeteria, portanto, ao teatro. Já Heródoto nos conta que Arion foi o primeiro homem a compor um ditirambo, dar-lhe um título e recitá-lo. Isso não significa que fosse Arion o criador de tirambo, pois essa composição já existia há muito como canto oficial dionisíaco, mas provavelmente devemos entender as palavras de Heródoto no sentido de que Arion elevou à forma artística o antigo canto cultural, elevou à forma artística o antigo canto cultural. Ele pegou algo que já existia, procedimento que vai acontecer depois em várias épocas, Goethe pegou a lenda do Fausto Popular e assinou embaixo, quer dizer, deu a isso o estatuto literário nesse sentido. Ele aqui está operando dentro da lógica que é clássica europeia de entender que dar estatuto literário e cultural também é dar autoria, e que já que lhe deu um nome, segundo seu conteúdo manifestamente cambiante, também o preencheu de novo teor. Entretanto, muito mais importante é o que reza a Suda a respeito de Arion. Disse dele que foi um inventor do estilo trágico, tragiquê. Tropon, eu acho que é isso, tragiquê, tropon. Eu estou lendo os caracteres gregos, mas é isso. O tropo trágico, a localidade, o modo de produção trágico. O primeiro a organizar um coro e a fazê-lo cantaram de tirambo e a denominar o que o coro cantava e a introduzir sátiros que falavam em versos. Então, ao que parece, na verdade, também, mais um dado que é interessante, provavelmente, o modo como nós interpretamos a tragédia hoje tem que ver com a construção que sobre ela fez a própria tradição ocidental em cima de algo que era profundamente religioso, profundamente ritualístico, e que compreendia essa não separação entre artístico e ritual que, naturalmente, caracterizava a tradição grega. O primeiro drama da tragédia Tess de Tragodias Protondrama foi apresentado por Arion Dimetima, o primeiro Protondrama, segundo ensinou Solon em suas elegias. Então, assim, fica essa questão da origem para lá e para cá e, de certo modo, isso nos impede um pouco de entender de que modo transita essa forma para os propósitos que se tenta colocar e que todos os autores teatrais tentam colocar, ou seja, como uma origem remota do teatro, que, na verdade, na minha opinião, é muito mais uma apropriação de uma forma ritual entendida posteriormente como anterioridade. De certo modo, é uma origem construída posteriormente. Essa é a minha ideia. Assim, os costumes rurais, numa outra passagem, ele vai dar outra origem que vai se relacionar com os costumes rurais. Na verdade, o culto de Dionísio, que era o culto da Vindima, estava relacionado com algo que era do terreno rural, porque eram nas vinhas que se produziam as uvas para fazer o vinho. Então, tudo leva a crer que também se tratava, na sua origem, de rituais propiciatórios para boa colheita. Então, os costumes rurais áticos das oferendas e da Vindima diversões campestres, como saltar sobre os odres, haviam se convertido em coisas dignas de apreço e conhecimento no final, no período de decadência da Ateniência, ou seja, no século V antes de Cristo, por aí, que é essa época que ele está falando. E já nesse ambiente também se tropeçava, se tropeçava em Dionísio a quem sempre pertenceu à tragédia e, além disso, Tespes, o mais antigo tragediógrafo de que há notícia, que também tinha raízes nesse solo campestre, relacionou-se à origem da tragédia com as festas rurais da Ática. Ora, aqui a gente já está novamente num terreno que eu acho que é interessante. A gente vai ver isso e repetir nos próximos capítulos sobre a noção do espetáculo, o que eu já vou enunciar como uma espécie de tese básica aqui. O que nós usamos, nós tentamos repercutir sob a noção de espetáculo é, na verdade, algo que, cuja ancestralidade se situa necessariamente em atividades populares e que tem proximidade com o mundo agrário, como, de resto, era um mundo predominante durante boa parte dos séculos passados, pelo menos no mundo ocidental, se não em outras partes do mundo. Ou seja, é um entendimento de uma sociedade moderna em relação a algo que, durante séculos de formas diferentes e em circunstâncias culturais diferentes, se manifestou sempre a partir de uma fonte primária popular. E também diz muito de nossa grande dificuldade em lidar com essa dimensão popular, que são dimensões como a questão da oralidade, como que a gente suporta culturas que não são ágrafas, que não são sustentadas na escrita e que existem também na Europa Antiga e sucessivamente. A gente vai voltar a isso outras vezes. Como é que a gente lida com outra característica que as culturas populares têm, que é a não separação entre o artístico e o ritual religioso, sagrado, como quer que vocês queiram chamar. Como que a gente lida com a situação dessas culturas também, onde não há a separação entre sagrado e profano, a separação entre teoria e prática, assim por diante. Se você for cavucar, você acaba encontrando todos os dilemas característicos da tradição ocidental, dilemas, todos esses discutidos justamente no século XX. E aí voltamos a Foucault. A gente encontra, na verdade, o conjunto de ideias que constituem aquilo que Foucault chamava epistêmia ocidental, ou seja, os modos de conhecimento, de pensamento de conhecimento que constituem este, assim chamado, saber ocidental. Ou seja, a noção de espetáculo é uma dessas coisas, que é o que eu pretendo demonstrar aqui, que funciona como forma de arranjar as coisas diante de uma perda fundamental que se dá ao longo do desenvolvimento da modernidade, que é essa afirmação positiva da transformação da natureza pelo homem e, consequente, abandono de uma sabedoria que tem todo um caráter animista que está em todas as civilizações tidas como primitivas. Daí, inclusive, talvez, o próprio uso do termo primitivo. Por que o termo? Porque se entende sempre na tradição ocidental uma visão evolucionista linear que aquilo que é primeiro era menos preparado que aquilo que existe agora. Quando, na verdade, a gente vai percebendo que isso, na verdade, é uma narrativa de perdas em relação ao passado. É um passado que tinha, que não é para ter nostalgia dele, porque ele ainda está presente em muitas civilizações existentes até hoje, mas para entendermos as suas limitações de caráter gnosiológico, de caráter epistemológico, de caráter de entendimento do que possa ser o conhecimento, o saber. Diz ele ainda, é que nesse ambiente também se tropeçava Dionísio, já falei isso, a quem sempre pertenceu à tragédia, e, além disso, testes que vem lá do interior. Isso tudo vem do interior. Horácio, que em sua aspoética se estribua em ensinamentos helenísticos, é o testemunho mais conhecido dessa teoria, segundo a qual o cantor campesino entoava outrora seu canto trágico para obter um bode como prêmio, e somente mais tarde teria acrescentado a isso o drama dos sátiros. Isso já é uma outra origem proposta. Já Rode disse muito bem, ele já diz em outra passagem, que é o nosso sentimento romântico e musical da natureza se opõe o outro dos antigos, que sendo plástico óptico em sua essência, os impelia uma personificação da natureza. Eu penso muito nisso quando penso nos rituais, por exemplo, antropofágicos, em que todo o sentimento da moralidade cristã não consegue compreender a relação brutal que os antropófagos tinham com a natureza e com a própria espécie humana. Isso é um capítulo muito interessante, ele fala muito de passagem disso aqui, mas eu gosto muito quando ele diz nosso sentimento romântico e musical da natureza, via de regra, o que você tem de compreensão da natureza, na tradição ocidental, excetuando-se os últimos movimentos que buscam uma outra compreensão, é uma compreensão romantizada dessa natureza, ou seja, aquela concepção do classicismo de uma natureza amenizada e controlada pela mão humana através, inclusive, de uma jardinagem que controlava a forma incontrolável do crescimento das plantas, até uma natureza romantizada, por exemplo, pelos românticos que deram ao seu movimento na Alemanha o nome de Sturmundrang, tempestade e fúria, achando que tempestade e fúria são coisas muito bonitas, são coisas da natureza, quer dizer, essa romantização, essa idealização, melhor dizendo, da natureza é algo que ainda nos assombra e que é inclusive usada como argumento conservador contra aqueles que tentam chamar atenção para o fato que a gente caminha passos largos por um desastre da humanidade sobre a terra com a destruição indiscriminada que a modernidade fez da natureza. Ele vai falar, inclusive, disso em determinado ponto aqui. Um pouco mais adiante, ele diz assim, assim para o grego, todo o seu mundo está cheio de forças da natureza vistas de um modo pessoal, forças delicadas e amáveis, forças perigosas, rudes e alegres. E essas forças estão representadas justamente no panteão dos deuses, assim como na tradição Yorubá está representado pelos orixás que são forças da natureza. E as mais travessas dessas forças transbordantes de seio avital são os sátiros ou silenos, como também eram chamados. No fragmento atribuído a Exíodo, são chamados de traquinas e que merecem um epíteto, mostram-nos os vasos atenienses, por exemplo, os que Dúris pintou de forma mais completa e desemparassada. Toda a vida turbulenta e impulsiva da natureza se personificou neles e tal como essa mesma vida estão rodeados com todas as suas loucuras de impenetráveis mistérios e cada um deles conhece o futuro. É inevitável a gente fazer o paralelo aqui com Zerês, com Exu. Evidentemente que isso é uma coisa que atravessa várias culturas diferentes. Esse entendimento daquilo que seria a força incontrolável da natureza. E mais adiante ele ainda diz sem dúvida esses sátiros são em solo grego mais antigos do que Dionísio. Mas quando apareceu o Deus em que se configuram todas as forças propícias perigosas e misteriosas da natureza eles se uniram ao seu tiasos e se converteram em seus fiéis e inseparáveis seguidores. Ou seja, esse culto indistinto da natureza da natureza acaba sendo representado pelos sátiros acaba sendo levado para compor o culto dionisíaco. Caminhando para a conclusão eu queria destacar mais um trechinho aqui ainda na mesma página 58 do LESC. Até aqui dissemos tudo o que era preciso dizer sobre a natureza dessas figuras que encheram a vida de vida perdão os bosques da Grécia como mais tarde fizeram com orquestra. Voltemos à questão de saber se com razão podemos encontrá-los também no nome da tragédia no canto de bodes. Já dissemos que não nos é permitido mais fazer a tão cômoda comparação dessa palavra com as numerosas representações de sátiros com atributos capridos. Aí vem uma longa discussão inclusive sobre isso. Já estamos cientes por intermédio de Furtwangler que essas representações a gente já viu isso aqui eu já falei citando isso a partir do Junito que cita o LESC que essas representações pertencem sem exceção a uma época mais recente que o costume de dotar nossos demônios de rabinhos orelhas e chifres de bode só se introduziu na época helenística sob influência do tipo de deus Pan. O aspecto dos sátiros nos tempos mais antigos não lhe mostra grande número de monumentos geralmente trata-se de figuras de vasos que nos apresentam esses demônios silvestres com enormes caudas e orelhas de cavalo e nas representações mais antigas até mesmo com cascos de cavalo desde o vaso François atualmente altamente arcaico perdão até o umbral do helenismo se estendem esses testemunhos figurativos que sem exceção nos oferecem exemplos desse tipo a sua imensa maioria nos mostra os sátiros em livres andanças pelos bosques com ninfas e bacantes mas também ali onde vemos os sátiros do teatro como no caso de Nápoles por volta de 400 que representa um drama satírico encontra-se pelo menos a cauda de cavalo então esse sentido vai virando uma espécie de alegoria com o entendimento posterior disso e já de certa forma alegorizado dentro do próprio teatro ritual grego com a vinculação indissolúvel entre a tragédia e o culto de Dionísio pisamos em terreno firme o deus a cujo serviço medrou o drama trágico dos gregos não pertence ao círculo olímpico dos deuses homéricos porque é um outro tipo de deus mas adiante ele diz que Dionísio não foi na Grécia um imigrante tardio como se acreditou durante muito tempo mostrou-nos definitivamente a decifração da escrita silábica micênica para a história do seu culto não se ganhou certamente grande coisa já que nada sabemos acerca da natureza desse primitivo Dionísio e devemos levar em conta as ideias relacionadas com ele e com seu culto estiveram sujeitas a grandes e talvez profundas alterações no curso do tempo que essas formas orgiásticas do culto sustentadas pelo êxtase Dionísio conquistaram o solo grego sob a forma de violentas irrupções contra uma importante resistência provam-nos os diversos mitos que informam sobre os adversários do deus é aqui que inclusive ele fala dessa resistência tematizada por Eurípides nas bacantes quando o culto de Dionísios parece tomar conta de todas as de todo o governo isso em meio a ditaduras a tiranos que adotam essa religião e impõem e assim por diante e ele diz ainda mas seja como for conhecemos com certeza mais um poderoso movimento que no século 7 e pelo século 6 adentro deu crescente relevo ao culto do deus nós estamos falando portanto de rituais religiosos esse movimento foi também de grande significado para a tragédia é preciso compreendê-lo na base do encontro da força interior da religião dionisíaca com processos de natureza política isso é muito interessante debilitar a seu governo aristocrata mas sua substituição pelo governo do povo não foi processo fácil em muitos lugares no mundo grego fortes personalidades de estirpe aristocrática que tomaram posições contrárias às de seus pares e apoiados pelo demos se assenhorearam do poder absoluto quer dizer muito embora a gente fale da democracia ateniense houve tiranias ainda nesse momento esses tiranos não são culpados em sua maioria do sentido pejorativo que a palavra tomou mais tarde já que souberam compensar a falta de legitimidade de seus regimes com um governo inteligente e ativo e não só se apoiaram nas grandes massas do povo como também realmente governar a favor delas justamente por isso é de se compreender que venha a voltar agora poderosamente o deus que não é ele próprio um aristocrata olímpico que pertence porque ele é um deus agrário conforme a gente já viu antes né que pertence a todos ele próprio um aristocrata que pertence a todos os homens e principalmente aos camponeses agora entendemos na acepção mais profunda o fato de que exatamente na corte de Periano de Corinto filho daquele cipelo que no século 7 derrubou o regime aristocrático dos baquíadas a Arião se tornasse o criador do modo trágico ali os sátiros que antes eram demônios silvestres independentes cantavam de tirambo canto de culto dionisíaco elevado a forma artística vemos como no novo movimento se fundam os elementos do culto do deus logo poderemos reconhecer em outra conexão um testemunho de extrema importância que nos indica processos análogos para a sessão de clíster bom, aí vai para outra coisa mas de qualquer maneira vejam que quando Aristóteles na decadência ateniense ensina o cidadão a morar a ser o cidadão da democracia o cidadão ateniense ele ensina a partir de certos saberes como a tragodia que vem na verdade de práticas campestras né então a própria a própria construção da democracia ateniense deve deve muito a isso aí não só a época agora eu quero pular para o final aqui não só a época como também o lugar da representação nos conduz a dionisio ainda que no século VI se fizessem representações dramáticas que ele diz que são representações dramáticas na orquestra da praça do mercado notem na orquestra da praça do mercado ou seja num átrio que é um verdadeiro nome de orquestra num átrio da praça do mercado a tragédia pelo que sabemos de suas representações sempre permaneceu estreitamente vinculado ao teatro de dionisio situado na encosta sul da creópole nas imediações do tempo de eleutério quem visita hoje esse venerável lugar encontra na primeira fila dos lugares de honra o trono de pedra que uma inscrição afirma está reservado ao sacerdote de dionisio não é ali exatamente mas em outro trecho do documentário de Tadeu Jungle sobre sobre Zé Celso e sobre oficina ele se senta exatamente nesse trono Hésquilo Sófocles e Eurípides lutaram aqui pela vitória do concurso dramático e pela imortalidade da história do pensamento são os tais dos festivais que eram apresentação de várias tragédias que entretanto poderiam ser na verdade festivais religiosos durante os séculos e são certamente foram durante os séculos o teatro de dionisio continuou sendo o lugar das representações dramáticas até que a barbárie dos romanos posteriores o degradou a arena de lutas de gladiadores e caça de animais selvagens e foi o que aconteceu depois e isso fez desaparecer aquela forma ritual artística provavelmente também a dionisíaca indumentária dos atores ele falou do espaço físico do cenário agora da indumentária dos atores quanto a máscara basta recordar o que já dissemos se ao fim das contas ela remonta aos primórdios das representações míticas não há dúvida de que adquiriu sua importância especial para a tragédia daí o Zé levar uma máscara e nesse caso a máscara lá do Flávio de Carvalho não é graças ao papel que desempenhou no culto do Deus que era ele próprio o Deus Máscara porque como nós vimos eu botei até na figurinha da live passada a máscara e falei recém encontrada da máscara de Dionísio mas também o caso da túnica de mangas assuntosamente bordada do ator e no dos calçados altos suaves e fechados os coturnos que somente na época helenística vieram a transformar se nos horríveis sapatos de salto alto muita coisa fala em favor da origem a partir do culto dionisíaco é porque depois se usaram se usou esse estratagema dos sapatos altos para que o público pudesse ver os atores isso é uma história interessante porque todo mundo está de salto alto na tragédia e depois aí a gente vai ter aqui por exemplo no teatro de escobar nos anos 60 montagens do balcão do Vitor Garcia em que os atores vão usar vão fazer uma referência clássica a meu ver porque vão usar esses sapatos altos também assim em Dionísio encontramos provavelmente uma das forças vivas que impulsionaram o desenvolvimento do drama trágico como obra de arte mas quanto ao conteúdo a tragédia foi configurada por outro corpo da cultura grega e aí ele vai falar do mito dos heróis e tal que já é a parte final desse capítulo ele vai falar da importância dos heróis que é uma coisa que não vou entrar nesse assunto aqui que é muito longo mas que é um outro componente essencial da cultura grega que foi digamos surrupiado pela pela mentalidade europeia e traduzido numa espécie de atuação masculina que é essa figura que a gente tem do herói que acaba sendo muito funcional para para o militarismo e para a colonização para o processo colonizador bom com isso eu encerro aqui essa conclusão de comentário muito rápida sobre a tragédia grega e sobre essa o que para mim é muito modestamente eu tento entender como um ritual religioso grego que oportunamente se transforma numa origem do teatro e na próxima nosso próximo encontro daqui a 15 dias a gente vai começar a falar então da idade média agradeço a todos que estiveram conosco aqui assistindo e gostaria de como sempre lembrar que essa live de artes ao vivo dá nome ao canal arte ao vivo que é um projeto de extensão do centro de cultura linguagem e tecnologias aplicadas da universidade federal do recôncavo da Bahia agradeço a todos que mais uma vez a todos que estiveram aqui comigo e os convido ainda essa semana para estar comigo aqui na quinta-feira junto com a professora Francisca às 5 horas da tarde na história do rock através do cinema quando nós e eu estou esquecendo até de divulgar isso quando nós falaremos sobre The Hunger Fome de Viver do Tony Scott um filme de 1982 e convido vocês também para estarem comigo na sexta-feira na live de Sonho e Movimento quando eu receberei aqui na live de Sonho e Movimento um convidado muito especial o maestro Livio Tratenberg então aguardo vocês às uma e meia da tarde na sexta-feira e às cinco e meia e às cinco horas da tarde amanhã aqui no canal Arte ao Vivo muito obrigado a todos e um bom dia para todo mundo